Sandra adota bebê e surpreende João Pedro. Tudo acontece quando Sandra leva João Pedro até um orfanato e diz João Pedro, se você quiser continuar comigo, João Pedro diz Não estou entendendo, Sandra. Por que você me trouxe em um orfanato? Eu não estou entendendo nada. O que você está pretendendo, Sandra? Eu não estou conseguindo entender. Sandra diz, calma, João Pedro, deixa eu falar. Eu me apaixonei muito por um bebê. Quando eu terminei com você, eu vim aqui nesse orfanato e me apaixonei muito pela Joaninha. O nome dela é Joana, mas eu chamo ela já de Joaninha. João Pedro diz, sim, eu sei que está muito difícil por ter perdido nossa filha, né? Você ainda está sofrendo muito. Sandra diz, João Pedro, calma, eu quero adotar a Joaninha. E se você quiser votar comigo, você vai ter que adotar junto comigo. Eu estou completamente apaixonado por essa menina. João Pedro diz, mas Sandra é... Tá certo, Sandra. Tá certo. Eu entendi. Sandra diz, ainda bem que você entendeu, João Pedro. Eu não quero sair daqui sem a Joaninha. Eu me apeguei muito a essa menina. Eu quero adotar. João Pedro diz, eu entendo, Sandra. E eu aceito, eu aceito adotar a Joaninha, já que você insiste tanto, não é? Sandra diz, sim, eu insisto, João Pedro. Eu tomei um amor a essa menina que eu não posso explicar. O que eu estou sentindo no meu coração por ela? João Pedro diz, então, vamos adotar a Joaninha. Vamos arrumar as papeladas e adotar a menina. Deixa eu ver ela. Então, eles vão ver ela, vai ver ela e ver a menina. E Sandra diz, ela é tão linda, não é, João Pedro? João Pedro diz, ela é linda mesmo, Sandra. Ela parece muito com a gente, a nossa filha. E assim, vamos lá. Obrigado.